Música Ontem quando eu orei, na angústia eu busquei Eu dizia assim Senhor, veja que o meu coração, tá sofrendo humilhação, não sei se vou comentar Faz muitos anos que eu sigo a ti, e nem penso em desistir, essa é minha oração Eu quero forças para me manter, ajude-me Senhor, eu preciso vencer A minha oração, já foi respondida Deus mandou seu anjo, para consolar e alegrar minha vida Lágrimas que derramei Uai, seu app de vídeos curtos